A gente fala então sobre saúde, porque a Carretinha da Saúde leva atendimento para as crianças de 0 a 6 anos de idade com diversos serviços, entre eles serviços de oftalmologia, odontologia e fonoaudiologia. O objetivo da iniciativa é percorrer todo o estado do Piauí levando esses serviços em saúde. Acompanhe. A Carretinha segue um cronograma específico e deve passar por territórios do Piauí durante os 4 anos de governo, de forma que possa atender o máximo de crianças possíveis. Somente em 2024, nos municípios que já foram contemplados, o projeto realizou quase 14 mil atendimentos. O público-alvo delas são as crianças de 0 a 6 anos de idade, certo? Esse ano de 2024 nós já atendemos 16 municípios, 8 na região norte, 8 na região sul. Os municípios da região norte foram os municípios do território dos Cocais e região sul, município da Chapada das Mangabeiras. Esses são os municípios do extremo do estado, que são aquelas pessoas que têm mais dificuldade a acesso aos serviços de saúde especializados. Em 2024, foram 13.772 atendimentos. Superou em 3.531 atendimentos com relação a 2023. O total de 2023 e 2024 foi de 24.003 atendimentos. A carretinha nós seguimos no cronograma, onde ele foi pactuado, na CIB, e esse cronograma a gente vai por território de saúde. Atualmente nós estamos no território dos Cocais, região norte, e a perspectiva é até 2025 atender esse território. A gente chega a mais de 20 municípios. Na região sul, é território Chapada das Mangabeiras, que vamos concluir agora no mês de setembro, e seguimos para o território da Serra da Capivara, município de São Raimundo Nonato e aquela região.